Não há solução individual, apenas coletiva. Por isso, somos convocados e convocadas a trabalhar de maneira coletiva e solidária, a olhar para a realidade de forma crítica. Somos chamados e chamados a denunciar o trabalho como forma de violência, de morte, de exploração, de desumanização e anunciar o trabalho que gera vida, realização e emancipação. Anunciar que é criativo, solidário, fonte de desenvolvimento social e não apenas econômico. Somos convocados, acima de tudo, a sonhar. Não o sonho dos que esperam, mas o sonho dos que trabalham e ajudam a construir um outro mundo que já sabemos que é possível. Desejo a todos e a cada um de vocês uma boa caminhada, uma boa reflexão e uma boa celebração nesta Semana da Cidadania. Deixo a todos o meu abraço e a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no reino de nós. A bênção de Deus todo o poderoso Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o Deus está sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Agradecemos a Dona Maci pelas palavras. E com essas palavras nós queremos dar início à nossa caminhada. Vamos lá. Só na caixa, Sergi. Aqui. Bom dia, por favor de Deus. A gente vai sair agora encaminhado. Vamos fazer uma parada aqui na continuação da Praça Força do Pena, próximo ao Banco do Brasil. De lá vamos caminhar até a Igreja Matriz, onde vai haver celebração. A gente vai sair agora encaminhado. 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 Glória, olha só a minha trás. 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 Tudo se complica quando muitos são os entravos. A sociedade não entende que dela fazemos parte. Se a realidade não ajuda, os sonhos são necessários. Se um sonho não muda, quem sabe o mundo vá. A juventude há uma busca e quer felicidade. Não garante boa vida, pois sofre desigualdade. O trabalho nos faz gente, alto voz sem opressão. Queremos vida digna, sem exageros nem exploração. Sem emprego, crime assombra. A violência faz-se vida. Com emprego sem respeito, isso nos desmoraliza. Seja branco, seja negro, seja rico, seja pobre, seja mulher ou homem santo, todos querem vida nobre. Caminhamos nessa longa estrada. Caminhamos nessa longa estrada sem depender de nossa sorte. Trabalho para a nossa vida. E não para a nossa morte. Sempre estaremos buscando... A nossa sobrevivência. Juventude soando e sonhando. Em marcha contra a violência. E vamos então nesse sentido, seguindo a nossa caminhada, com a nossa bandeira de lupa. É o canto número 3 da fome. E como nós falamos, percebendo um pouco a questão da letra, da música. E as pessoas estão sonhando, é um ritmo diferente. Com a música diferente, né? E nós vamos partilhando então. É muito simples, é bonito e é assim. Praga a bandeira de luta. Deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta. Vamos unir pra mudar. Vamos lá! Praga a bandeira de luta. Deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta. Vamos unir pra mudar. Deixa fluir a esperança. Porque não é louco. Só vamos descartar. Mas data tem na memória. A nossa história vai continuar. Praga a bandeira de luta. Deixa a bandeira passar. É a própria vida. É preciso anunciar a possibilidade de organizarmos novas formas do trabalho. Mais criativas, solidárias, fraternas e justiças. No início dessa celebração e talística, peçamos perdão a Deus por nossas faltas, lembrando nos momentos em que ficamos calados diante das injustiças e também quando não estamos cultivando o bom ambiente do nosso trabalho. porque estamos em um lugar. Pessoal. Pessoal. Obrigado.